Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que é que o meu filho está preparando hoje, meu filho Sandro, ele quis uma pizza, então ele mesmo preparou tudo, gente. A massa, gente, é comprada, viu, é do mercado, veio duas massas num pacote, então aqui ele vai precisar, né, de um maço de tomate, ele ralou o presunto, aqui mais ou menos, acho que deu quanto de presunto, Sandro? Meio quilo de presunto, meio quilo de mussarela, aqui de tomate, cinco tomates e uma cebola picada em rodela, uma lata de milho, azeitona a gosto, pessoal, e duas calabresas que ele já fez, olha, ele já passou pela frigideira. Gente, aqui em casa não só eu que sou cozinheira, pode pôr mais, enche a colher, enche a colher e manda ver. Mais. Que essa massa aqui de supermercado, mãe, ela não suporta muito. É, mas aqui eu não tenho mais pronta, eu tinha a pomarola pronta. A minha pomarola acabou e eu vou precisar fazer mais. Pode colocar bem na beiradinha. Ele já fez, pessoal, pizza longe de mim, mas perto de mãe sabe como é que é, a mãe é palpiteira, né? Então, bem na beiradinha pra salar por tudo. Aí tá ótimo. Agora aqui, enche, enche. Põe uma, umas três colheradas. Aí, agora espalha. Agora eu vou ver se você é pizzaiolo mesmo, quem é que você vai pôr primeiro aí? Agora eu não vou dar mais palpite. Ai, ai, ai. Agora primeiro. Presunto. É com a mão mespa, né? Sim, mão limpinha, lavadinha. Você tá com a sua mão limpinha. E tudo higienizado. Isso mesmo. Vai ficar um recheio daquele, hein? Bem recheado. É meio quilo. Vai ficar muito boa a coisa aqui, viu, gente? Um feriadão com a pizza, vai bem, né? Né, Nora? Verdade. Gordíssimo. Hoje ele pode, porque o resto dos dias comendo arroz integral. Ai, espera só um pouquinho. Acontece. Um marimbundo, aqueles amarelos. Deus me livre. O que que vem fazer essa hora? A hora deles dormirem. Pode pôr nas duas já. Prepara as duas. Muito bem. A mãozinha trabalha bem, hein? Pessoal, vocês estão gostando da pizza do Sandro? Se você estiver gostando, já deixa aí o seu like pra ele, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos. Ativa o sininho pras novas notificações e novas receitinhas, ok? Agora, uma vai ser de queijo, presunto e queijo. E uma vai ser só de calabresa. Como é que? Presunto e calabresa. Presunto e calabresa? Então, essa daí vai ser presunto e calabresa. E a outra vai ser de tomate, cebola e milho. Eu pensei que ia ser todas duas iguais. Eu já fazia diferente. Cada cabeça é uma sentença. Ali vai ser uma pizza de presunto e queijo e calabresa, gente. Espalha mais um pouquinho pras beiradas, né? E vai sobrar, porque vai ser muito, né? Sim. Agora, essa você vai fazer de que? Agora, aqui, eu vou colocar a cebola. Ah, a cebola em cima. Algumas rodelas de cebola. Essa é a pizza de calabresa, né? Isso. Que show! As beiradas ficou um pouquinho sem... Vai derreter, mãe. Vai derreter, eu vejo. Ela vai chegar. No forno ela chega, né? No final ela chega. Porque a borda da massa comprada, ela é baixa. Ó! Menino de mãe! Essa está pronta. Agora aqui, eu vou colocar... O tomate já está pronto, né? Você temperou? Fala aí! É, esse tomate aqui... É, pica ele em cubo. Já coloca... Cuidado da água, cuidado da água. Já coloca o orégano. E uns fios de azeite. Que aí ajuda na massa a ficar fresquinha. Ajuda o saborzinho do tomate. O sabor e combina, né? E o orégano. E o orégano. Vai pôr bastante, né? Aqui é bastante. Cuidado para não cair a água. O caldo do tomate, olha como é que solta a água. Coloca mais tomatinho aqui. Vou terminar só do... Gostoso bastante tomate. Pode pôr tudo aquilo lá. Vai sobrar para aquele aí. Vai fora. Tomate temperado não presta para outro dia. Certo. Agora aí você vai pôr o queijo. Primeiro eu vou colocar o milho. O milho. Vai pôr todo? Não. Muito, né? Muito milho. Só alguns grãozinhos. Esse milho em excesso. E esse aqui vai ser aí? Isso. Hummm. Agora o queijo. Também em pouca quantidade. Aqui vai mais pouco queijo? É. Só para... É. Aí dá para pôr tudo, não? Tem pouco? Vamos ver, mãe. Vamos colocar no uniforme aqui para ver. Gente, agora é sete e meia da noite. Então vamos comer pizza agora à noite. Deu tudo. Aí, tá vendo? Colocou tudo. Agora isso aqui. Azeitona. Azeitona. Azeitona que tirou a... Sem o caroço. Tirou o caroço. Azeitona sem caroço. Para quem prefere o caroço, né? Fica à vontade. Uhum. Que bonito que ficou. Colorida. Olha só, gente. Ficou muito linda, né, gente? Gente, ele tá colocando... Como é que é? Chame chure? Chame chure. Que é um tempero completo, gente. Tem alho, né? Alho bem fritinho. Tem orégano. Tem um pouquinho só de pimenta. O orégano puro acabou, parece? Coloquei. Forno. E forno. Bora lá levar para o forno? Bora. Pessoal, bora lá acompanhar então. Ver quanto tempo de forno. Eu acho que é uns 15 minutinhos só. Já tá pré-aquecido. Já tá pré-aquecido? Pronto. Então, vamos levar ao forno. A segunda pizza, pessoal. A outra já está ali. E vamos ver quantos minutos vai ficar no forno para assar. Daí eu já falo para vocês quantos minutos vai ficar o forno, tá bom? Oi, meus amores. Olha só como ficou a pizza do Sandro, gente. Que coisa linda. Já vou tirar do forno. Olha só. Olha essa aqui como ficou. Ficou bem douradinha a cebola, veja. Então, vamos remover. Deixa eu só dobrar aqui o pano. Olha só que coisa mais linda, gente. A outra vez você vai fazer a massa para nós, né? Mostrar para eles que você sabe fazer massa de pizza. Olha a cara esperando. Olha a cara dela esperando. Você não vai dar um oi? Oi, eu tô com muita fome. Fala que você vai comer por eles. Por todos. Olha o que ele fez. Que chique. Limão, gelo e cocô. Vou falar não, né? Olha, gente. É um suco preto. Que todo mundo conhece. E todo mundo gosta. Então, vamos partir. Você. Vai caber é você. Essa cebola tostou. Pizzaiolo. Ficou bem assado, hein? Ai, ficou crocantinho, hein? Ficou crocantinho, hein? Não precisa nem cortar mais, porque você come esse baita pedaço aí. Não, na verdade, o tamanho dela, né? Quatro pedaços. É quatro pedaços, né? Uhum. Agora corta a outra. Uau, olha o azeite. Colocamos um fio de azeite em cima da cebola, gente, pra não queimar. Ainda assim mesmo, ainda deu uma tostadinha. Ai, que cheiro bom do azeite, gente. Aqui tá um cheiro nessa ridícula de... Da fome aumentar. Maravilhosa. Servido aí, pessoal, desse lado de lá. Maravilhosa. Agora eu sirvo vocês. Segura. Você quer dessa ou dessa? Pode ser dessa. Desce? Olha só, gente. Você quer dessa ou dessa? Eu quero... Essa? Vamos comer pizza? Nossa, crocante. Ó. Vou levar de calabresa pra... Segura. A Sônia, então, ela gosta de calabresa. Eu vou querer só a metade aqui, ó. Assim. Pega inteiro, depois a senhora corta. Depois. Agora prova aí, diga aí pro pessoal se ficou gostoso ou não ficou, gente. Ó o barulho. Crocado. Como ficou? Ficou? Nossa, 10. Ó. Muito bom. Ficou bom, Vanessa? Ficou. Olha o dela aqui. Ela tá estudando. Vou levar lá no quarto. Vou levar lá no quarto. Ela tá estudando. Perfeito. Bom demais, né? Bem assado, ó. A cebola não amargou, mesmo que tostou. Mesmo que tostou. Você vai comer? Ela comeu macarrão. Carolzinha? É. Olha lá, ela tá sentada ali, ó. Só no tablet. Bide coca. Bide coca, né? Muito bem. Vocês viram o detalhe lá. Vou levar pra minha filha lá no quarto. Ela tá estudando, gente. Quero que você já experimenta esse molho que eu fiz do tomate e um cubo. Demais, né? Ficou chique demais. O sabor. Gente, muito bom. Eu vou provar um pedacinho desse tomate aqui, ó. Nossa, demais. Crocante. Hum. Demais. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo, viu? Muito obrigada a todos vocês. Porque eu tenho que dizer pra vocês gratidão. Muito obrigada a todos aqueles que me acompanham, aqueles que deixam os comentários, tá bom, pessoal? Ficam todos com Deus. Deixa o seu like se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos. Eu convido a vocês se inscreverem, tá bom? Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos. Fica com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau.